Armazém de Minas Mix, o negócio é o seguinte, gente, chegou a hora de você deixar a casa muito bem decorada, as portas estão fechadas por enquanto, mas eles estão aqui atendendo você online via WhatsApp, não é isso, Rose? A todo vapor. É isso mesmo, a todo vapor, com muitas ofertas, como sempre. E qualidade também, qualidade Armazém de Minas. Olha essa mesa, Fernanda. Olha só que linda. Mesa de 1,60 por 80, de 1.400 por 990 reais. É maravilhosa, gente, dá pra decorar qualquer ambiente. Agora, se você tem um espaço um pouco menor, tem a mesa menor também, né? 1,20 por 70, pediram, por 599 reais. Estou até dando uma gaguejada aqui, mas sabe por quê? A cadeira também, de 250 por 189 reais. É muito barato, gente. Acredite se quiser, a loja está inteira com promoções pra você, como por exemplo, o sofá. Retrátil, reclinável, muito confortável, a partir de quanto? 12 vezes de 99 reais, qualidade Armazém de Minas. Esse é o sofá Camboriú, tá? Agora tem também a namoradeira. Namoradeira de 790 por 599 reais, qualidade Armazém de Minas, é claro. É isso mesmo. Olha só quantas opções de sofá fixo. Conta pra gente, Rose. 12 vezes de 99 reais. Detalhe, pronta a entrega. É isso mesmo. Liga pra gente que a gente te entrega. Olha, fica à vontade. Sem custo algum, Fernanda. A loja é enorme. É isso, frete grátis pra grande São Paulo, não é, Rose? Isso aí. E quantas opções de poltronas eu tô vendo por aqui? Eu sei que o preço tá muito bom. Poltrona a partir de quanto? 699 reais. E são vários modelos, tem várias opções de cores e medidas pra você escolher. Manda mensagem agora pro WhatsApp, que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento. Eles vão te mandar fotos, não é isso, Rose? Correto. Vão mandar tudo pra você e você vai poder comprar com conforto e tranquilidade sem precisar sair de casa. Vai receber aí na sua casa, por exemplo. Essa é uma das banquetas que mais faz sucesso aqui, né? Banqueta com ladrilho hidráulico de 190 por 120 reais. É a queridinha do armazém de Minas. Você prestou atenção, gente? De 190 por 120 reais. Chegou a hora. Esse é o momento de você fazer suas compras com muito conforto e tranquilidade. Sofás, gente, tem dos mais variados modelos. Mesas também, racks, aparadores e muito mais. E o melhor, vamos refrisar aqui, né? Você não precisa sair de casa pra comprar. Você vai comprar via WhatsApp, tem vários números, não é, Rose? Olha aí na tela, gente. Estamos a todo vapor. 12 vezes, até 12 vezes sem juros e entrega grátis, Fê. Isso é muito legal e bacana. Armazém de Minas e Armazém de Minas Mix pensando em você. Sabe o que é legal? Você aproveita esse momento que você tá em casa agora. Observa aquele cantinho, aquele sofá que você não quer mais. Chegou a hora de você cuidar de você e cuidar da sua casa também. E o Armazém de Minas Mix tá aqui pra isso. Aproveita. É isso aí, gente. Vale a pena. Armazém de Minas Mix te esperando. WhatsApp, manda mensagem. Qualidade aqui. E aí, gente.